Música 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 Mas acho que a gente vai pegar primeiro um, depois outro Não tem problema não Só um pouquinho, atenção É só acertar o fone aqui Pessoal sem operador de áudio Pessoal Ana Gravando Quando foi a reunião Hoje tem uma reunião extraordinária Assunto novo Foi uma reunião importante Porque nós tratamos Desses fatos novos Que vieram ao conhecimento público E que reforçam Que o ex-presidente não teve Direito a um julgamento imparcial Independente Então são fatos que Nós vamos utilizar Para reforçar A nulidade Do processo E a inocência do ex-presidente Lula De que forma que vão ser essas ações agora? Nós estamos definindo ainda Há estudos sendo feitos E oportunamente nós apresentaremos isso à justiça Por meio de petições O que é mais conclusivo O que é mais incisivo Nesses diálogos vazados? Absoluta falta De imparcialidade E equidistância das partes A acusação foi tratada De uma forma diferente da defesa De uma forma diferente da defesa De uma forma diferente da defesa